Agora tá funcionando, agora sim, garotada. Vou ali fechar minha janela, porque faz muito barulho aqui. E aí eu não consigo gravar, né? Já volto. Fala, Bignette! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, é porque você... Isso mesmo, pessoal. Pra você ser um dev de verdade, um cara que manda muito bem. Aquele cara que pega o problema e resolve. É por isso que vão te contratar, galera. Você precisa fazer uma coisa. Clicar aqui no botãozinho pra me seguir, galera. Exatamente. Que isso vai fazer mágica na sua vida. Bom, pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre um assunto aí que é muito bacana, muito legal, muito envolvente. E eu esqueci qual era o assunto que eu ia falar. Mas calma, calma. Lembrei. Lembrei não, né, pessoal? Consultei e lembrei. Claro. Hoje a gente vai falar aí sobre... Claro que vocês já sabem, que vocês viram o nome aqui no link. Mas é como ter uma experiência comprovada. Muitas pessoas me perguntam assim... Jorge, eu preciso ter um portfólio, eu preciso ter um site com o meu perfil, com as coisas que eu fiz, não sei o quê, tal, 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 tal. Bom, galera. Com certeza isso irá te ajudar muito. Porque você vai provar pra alguém ali numa forma que você tem aplicações que você criou e que funcionam. Você vai ter elas funcionando, a pessoa vai poder entrar lá e fazer um teste. Assim como ela vai poder entrar lá no seu GitHub, que você vai deixar o link e ela vai poder ver o código que você fez daquilo. Mas aí você pode me perguntar assim... Jorge, você tem um portfólio? Então... Vocês já viram aquela expressão? Qual que era a mesma expressão? Casa de ferreiro, espeto de pau? É mais ou menos por aí. Então, pessoal, eu não tenho um portfólio. É, não tem. Mas isso ajuda? Ajuda, com certeza ajuda. Mas você já fez aplicações? Já fiz aplicações. E onde elas estão? Bom, só no GitHub. Algumas tem até o link no GitHub pra pessoa acessar e ver rodando, mas... É isso, pessoal. Eu não tenho um portfólio. Mas, com certeza, se você quiser fazer, se você tiver, é uma forma de você demonstrar a experiência. Então, é uma forma de você colocar no teu currículo que você já trabalhou em algumas coisas, vamos supor assim, reais, que você mesmo criou. Você pode pegar, por exemplo, sei lá, pega aí um comércio local da tua cidade e imagina uma ideia que eles precisam ali desenvolver um aplicativo. Ou desenvolver um software pra aquele lugar. Obviamente, mude o nome, tá, pessoal? Ou peça autorização pra pessoa e construa algo pra ela. Isso também pode ser muito legal. E faça ali alguma coisa e coloque no seu portfólio que, com certeza, isso vai agregar valor. Agora, o que eu vou dizer aqui pra vocês é que pode agregar muito valor se você for fazer freelance. Exato. Quando você vai fazer freelance, por exemplo, você vai entrar lá na tua plataforma... Tem várias plataformas. Uma que eu gosto bastante é a Upwork. E quando você se cadastrar nessa plataforma, você vai ter que criar o seu perfil. E aí, acredito que vai ajudar muito você ter um portfólio. Porque quem está contratando o seu serviço não conhece você. Não vai ter aquele tempo de entrevistar você, digamos assim. E diferente de um job pra você trabalhar pra uma empresa, um in-house, no caso. Você ali tá concorrendo com outras pessoas que também vão fazer o mesmo serviço que você. E talvez por preços próximos, mais baratos. Enfim, né? Você vai ter que ver quanto você vai querer cobrar na sua hora de atividade ali. Mas uma coisa muito importante é, nesse caso, sim, você ter um portfólio. Eu acho que é essencial você ter um portfólio se você for fazer freelance. Porque as pessoas que vão te contratar vão olhar e ver o que você fez. E quanto mais você tiver, melhor, pessoal. Pode falar que não, que é ruim. Quando você tiver muito, muito projeto, aí você pega e cicla os seus melhores projetos. Mas acho que no começo, todos os projetos que você tiver, vale a pena colocar lá. Vale a pena você ter o teu portfólio com essas coisas expostas pras pessoas verem. Dito isso, uma situação importante quando você tem um portfólio que pode acontecer com você. É quando você começa a enviar currículos ou começa a fazer uma busca por um job. Principalmente se for internacional. Isso pode, de certa forma, te ajudar muito. Por quê? Quando você envia o seu portfólio, as pessoas, né? A primeira pessoa que olha é uma pessoa não técnica. Então, ela vai ver, olha, que legal. É muito importante você ter um pouquinho de cuidado com o design. Apesar de não ser a nossa função fazer o design, é muito importante que você faça algo bonito, algo moderno. Porque isso vai chamar a atenção desse primeiro tipo de pessoa. Que são recrutadores que não têm conhecimento técnico. Num segundo momento, quando você for ali, talvez, for encaminhado para o time técnico, onde você vai ter uma entrevista técnica, pode ser que isso te favoreça demais. Porque pode ser que as pessoas se prendam a algo que você fez. E comecem a perguntar sobre o que você fez e quais foram as suas escolhas para fazer aquilo. Então, vai ficar muito mais confortável para você, numa entrevista, explicar aquilo que você já fez e os porquês de você ter escolhido tal tecnologia X para fazer aquilo. Ou ter feito de tal forma. Enfim, isso vai deixar você numa zona de conforto um pouco maior. E acredito que isso é muito legal quando você está tentando procurar um job. Como eu disse, principalmente se for um job na Gringa. Então, se você me perguntasse hoje assim, você recomenda fazer um portfólio? Sim, galera. Recomendo você ter um portfólio com pelo menos umas três aplicações. Tem aplicações bem simples, aquelas, né? Você precisa fazer algo que tenha um CRUD, que você possa cadastrar, deletar. Tipo esse estilo do lixo da vida. Mas assim, eu acho que essas receitas de bolo que todo mundo passa aí em vários canais do YouTube, eu acho ainda um pouco simples demais, galera. Então, vale a pena você ter algo mais elaborado. Talvez, sim, um site estático, simples, uma landing page, beleza. Uma apresentação de uma empresa, por exemplo, ok. Algo bem bonito. Algo simples e bonito. Mas também acho que vale a pena você ter um software um pouco mais desenvolvido. Claro que você não precisa criar um mega software com milhões de funcionalidades. Crie uma, duas funcionalidades, não sei. Você pode pensar em algo tipo de troca de mensagens, porque você vai precisar usar ali algumas coisas mais avançadas. Talvez um aplicativo de compartilhamento de documento. Você pode fazer um software parecido com o que a gente tem hoje com o Google Words. Então, que uma pessoa está digitando aqui, outra pessoa consegue ver o que você está digitando em outro lugar na sua aplicação. Isso é muito legal se você abrir duas janelas. E aí você não precisa criar todo esse software do zero. Tipo, com acesso de conta. A pessoa tem que entrar, fazer cadastro. Não, pessoal. Você pode criar só o aplicativo. E é o mesmo link compartilhado. Por exemplo, você edita o texto aqui. Se o cara tiver uma outra aba aberta, vai mudar naquele texto. Então, assim, é a funcionalidade, entendeu? Acho que vale muito a pena você criar também essa questão de funcionalidade, que isso te dá esse know-how mais técnico das coisas. Além de, claro, ter também ali sites mais bonitos, landing pages, essas coisas mais simples, para também mostrar que você é capaz de se dar bem com essa parte mais de design, de CSS da coisa falando por si só. Eu espero que você saia desse vídeo determinado a construir um portfólio. Nem sempre a gente tem vontade de fazer. Eu mesmo, como vocês sabem, não tenho. Mas, assim, está na minha lista de prioridades. Eu preciso, de fato, fazer um site de apresentação e colocar ali alguns projetos que eu já fiz. Porque, obviamente, eu já tenho alguns projetos que eu já fiz, já trabalhei. Então, eu poderia colocar lá, mas ainda não tenho nenhum portfólio. Então, faça um portfólio, pessoal. Principalmente se você não tem um job, se você nunca trabalhou na área. Com certeza vai te ajudar muito mais você conseguir o teu primeiro emprego. Eu acho que depois que você já tem uma experiência, você já trabalhou muito tempo na área, talvez o portfólio nem conte tanto assim numa entrevista. Porque, obviamente, a pessoa já vai ir atrás de você pelo conhecimento que você já tem. Ela já sabe que você tem aquilo. Mas, no começo, você precisa se provar. Então, é importante você ter essas coisas para provar que você, de fato, sabe. E, como eu disse, para freelancing é essencial ter um portfólio. E aí, eu priorizo que, sim, as coisas têm que ser muito bem feitas. Quanto mais bonito, mais moderno, com layout legal. Porque o seu cliente, quando ele vai olhar o seu perfil, ele não sabe qual o nível técnico que você tem. Ele vai olhar e vai enxergar beleza nas coisas e vai ver se você é capaz de ajudar ele a ganhar mais dinheiro. porque as pessoas te contratam porque elas também querem ganhar mais dinheiro com o seu serviço. Então, é sempre essa via de mão dupla. Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E, se você não curtiu, paciência, cara. Só deixa o like aí também. E é isso. Vamos ser felizes e ajude o meu canal a crescer. E espero vocês aí no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau.